Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, eu tenho uma notícia urgente para dar para vocês em relação à quinta temporada e por incrível que pareça, também em relação à sexta temporada. Então, vou mostrar agora, tudo bonitinho, e aí vocês dizem o que vocês acham e também eu vou falar o que isso pode estar significando para a gente. Bora conferir, gente. Primeiro lugar, rapaziada, já deixo aí de cara, tá? Um ótimo final de semana para todo mundo, que não falte nada aí para vocês, que vocês tenham um final de semana aí abençoado por Deus todo mundo, tá, gente? Então, bom final de semana para todo mundo. Agora, gente, é o seguinte, eu vou mostrar aqui sem mais delongas. Vamos lá. Quad Mobile, Beta Intel, Beta Quad Mobile, devemos ser um em julho para a sexta temporada. Não temos Intel para a quinta temporada. Beta, vamos manter a comunidade, no caso, atualizado. O que isso aqui significa? A gente não vai ter Beta na quinta temporada. Possivelmente só na sexta temporada, que aí seria basicamente no mês que vem, lá no final do mês que vem. Então, galera, na minha opinião, o que que isso é? Primeiro, já aconteceu de não ter Beta, né? Então, não tem nada demais, assim, de não ter Beta uma temporada. Às vezes, acontece de não ter Beta. Mas sabe o que me chama a atenção de não ter Beta? É isso aqui, ó. Quando a gente vem aqui, vem nos quadrinhos, olha só. QuadGhost, né, gente? Será que a gente vai ter mapas do QuadGhost? Vai ter muita coisa do QuadGhost que eles não querem revelar? Por isso, eles não querem soltar a Beta? Isso passou pela minha cabeça. Minha humilde opinião. Eu acho que eles vão trazer muita coisa do QuadGhost, mas eles não querem soltar spoiler. Eles não querem revelar. Por isso, eles não vão soltar a Beta pra gente ficar na expectativa. Mas também pode ser normal de não ter Beta. Deixa a opinião de vocês, mas... Justamente quando teríamos o tema do QuadGhost, não ter Beta? Como a gente vai saber os mapas, novidade? Então, galera, eu fico meio assim. Eu acho que eles não querem soltar as novidades muito rápido. E eu acho que essa temporada vai ser insana. Primeiro porque é QuadGhost. E segundo porque, pô, gente, quem já jogou sabe que é insana aí o QuadGhost. Deixa no comentário o que vocês acham, tá, gente? Um bom final de semana pra todo mundo. Mas a minha opinião é porque eles não querem soltar spoiler de como vai ser a temporada do QuadGhost. Mas uma coisa eu sei, galera, passe de batalha vai ser incrível. Personagem, evento grátis vai ser incrível. Porque, vamos ser sinceros, de um tempo pra cá, tá melhorando muito as recompensas do QuadGhost. Se você olhar hoje o Quad, galera, olha as recompensas grátis, olha os eventos, sabe? Olha o login diário. Olha a questão da loja de crédito. Tá dando uma melhorada. Tem bastante coisa pra melhorar, mas tá melhorando bastante. Passe de batalha, então? Pô, gente, tá cada vez melhor o passe de batalha. Então, eu acho que eles não querem soltar spoiler de como vai ser. Mas vai ser uma temporada, com certeza, insana. Deixa no comentário o que vocês acham, o motivo de não ter beta, tá? Essa é a minha opinião de que não vai ter beta. Ótimo final de semana pra todo mundo. Tamo junto e eu acho que essa temporada vai ser insana demais. É nóis, galera? É nóis, galera. Obrigado.